Olá a todos, eu espero que esteja tudo bem convosco. Hoje eu estou aqui para vos falar sobre as últimas compras que eu tenho andado a fazer nos últimos tempos. Eu não vou mostrar tudo o que eu tenho andado a comprar ultimamente porque basicamente eu não faço um vídeo de compras desde o ano passado, se vocês bem se lembram, portanto a modos que eu tenho este tempo todo eu já comprei bastante coisas, portanto eu vou só mostrar assim algumas coisas, depois entretanto em futuros vídeos eu posso mostrar o resto. Sei que vocês me entendem, não é? Portanto, basicamente estas comprinhas foram feitas, nenhum destes produtos foi comprado cá. A querida Ana, se que eu voto, na altura quando veio cá a Portugal, ela fez-me um grandessíssimo favor de me trazer estes produtinhos para eu poder experimentar algumas coisas que eu já queria experimentar há mesmo tempo e portanto são estes produtos que eu tenho aqui para partilhar com vocês. Então, vamos começar pela Tarte Cosmetics que é uma das minhas marcas preferidas, eu já falei da Tarte várias vezes aqui no canal e mostrei-vos também os primeiros artigos que eu comprei deles na época do Natal, mais ou menos. E entretanto, aproveitei esta ocasião para poder encomendar mais alguns. E então, primeiro adicionei mais um blush à minha coleção dos Amazonian Clay Blushes e este aqui é na cor Blissful. Basicamente, o Blissful é como se fosse um pêssego ou um coral, um bocadinho torrado, digamos assim. Eu acho que é a melhor forma que eu tenho de a descrever. É um blush neutro, não é aquele tipo de blush que é assim a dar um bocadinho para o pêssego, mas não é aquele tipo de pêssego neon ou creamsicle, como se costuma dizer. É assim uma cor um bocadinho mais tone-down, mais sutil, digamos assim, que eu acho que vai ficar bem a toda a gente, literalmente. Eu tenho mudado muito bem com este blush, é aquele que eu estou a usar, não sei se vocês conseguem ver, porque a luz está um bocadinho bright, mas... E pá, eu acho super bonito mesmo. Tenho mudado mesmo muito bem. Adoro a fórmula, já vos falei várias vezes sobre estes blushes e, tipo, quem me der a ter todos. Depois de seguida, comprei também da Tarte este Lip Surgeon's Matte Lip Tint. Apesar de eu não gostar do cheiro destes produtos, que eu já falei disso no haul que eu fiz anteriormente sobre os produtos da Tarte, eu tenho a dizer que eu gosto bastante da fórmula. A cor é a que eu estou a usar neste momento, é o Envy, e é assim um... Então, como é que eu vou explicar esta cor? Ele é como se fosse um rosa velho escuro. É como se fosse um nude, mas um nude mais escuro, bastante mais escuro. Eu acho super bonito, ele aplica muito bem nos lábios e fica assim um... Um efeito um bocadinho acetinado, mas que depois seca mesmo para ficar mate. Eu não sei se ele já está completamente mate. Eu ainda o sinto muito fresquinho porque acabei de o aplicar agora para o vídeo. Mas eu gosto imenso, são muito confortáveis, não me secam os lábios. E portanto, gosto bastante destes produtos, apesar do cheiro não ser assim. Para terminar da Tarte, eu andava cheia de vontade de experimentar um produto destes, da linha de Maracuja Oil. Eu acho que a piada eles é Maracuja ou Maracujá, em vez de lhe chamarem passion fruit. Eu queria muito experimentar algum artigo desta linha especificamente e então optei mesmo pelo óleo. Eu ando um bocado aficionada por óleos faciais e este aqui eu queria experimentar porque é da Tarte e porque toda a gente falava muito bem dele. Eu vi várias reviews online antes de decidir comprá-lo. E a verdade seja dita é que eu tenho usado todas as noites, antes de aplicar o meu creme hidratante de noite. E ponho só 3 gotinhas e 3 gotinhas já dá para o rosto inteiro. Portanto, eu acho que isto vai... Tipo, eu já o tenho, vai há 2 meses e ele ainda nem passou aqui a zona de entrada, digamos assim. Portanto, ele vai durar imenso tempo. E eu noto que a minha pele no dia seguinte está muito mais nutrida, está muito mais hidratada, está muito luminosa e sedosa. Pá, estou a gostar imenso deste produto. Não sei a nível de cenas anti-edade se isto faz alguma cena ou se a nível tratamento, mas no resto, em tudo o resto que eu já disse, pá, é espetacular. Estou a gostar mesmo muito, muito, muito. E é produto que vai durar até, ó... Os meus filhos vão para a faculdade e vão continuar a usar esta cena. É loucura. E eles até agora perguntam, mas tu tens filhos? Digo, não, portanto, imagina a cena. Depois de seguida, havia também uma marca que eu queria muito experimentar, que era a Bite Beauty. Ó pá, todos os vídeos de youtubers lá de fora que eu via a falarem sobre produtos da Bite, eu ficava completamente aficionada e tipo a babar a molhar para aquilo. Porque sei que são feitos com produtos naturais só. Sei que é um batom que se pode comer, literalmente. Pelo menos é aquilo que eles promovem, não que eu tenha experimentado nem que queira. Mas ó pá, eu decidi experimentar um destes Luminous Cream Lipsticks e ó pá, estou a gostar imenso. Ele vem aqui com a marca... Ele parece que está meio derrubido por causa de calor, ele é lá na minha mala. Não sei o que é isso desta cena. Mas basicamente ele vem aqui com o B de Bite Beauty aqui imprinted e depois esta cor é super bonita. Ele é o Rose ou Rosé. Ele tem assim um acento, portanto se calhar é Rosé. Mas ele parece, é suposto ser uma tonalidade rosa, mas nos meus lábios ele parece muito mais laranja do que rosa. Ele parece mesmo coral, o que é engraçado porque não tem nada a ver com a cor que está aqui. Eu não sei se por eles serem feitos, não sei se eles reagem ao pigmento natural e ao pH da pele de cada pessoa. Não faço a menor ideia, mas a verdade é que eles não ficam a cor que está aqui. Mas é um batom espetacular. É muito cremoso. É super confortável nos lábios. E tenho pena que não se venda cá, mas ao mesmo tempo indo bem, porque senão eu acho que eu ia misturar a todos o dinheiro nisso, porque são mesmo muito, muito bons. E melhor ainda, na minha opinião, que são estes, como é que isto se chama? Lush Fruit Lip Glosses e este é na cor Cocoa. Oh pai, este Lip Gloss é tão bonito. É uma cor muito, super, super bonita. Assim um bocadinho a dar para o castanho, mas assim muito sutil, entre o castanho e o rosa. Mesmo o Gilson para de usar comigo, sério. O Gilson está ali atrás tipo assim. Para, medes. E nem te ris, que é para não mostrar que estás aqui. Parece que eu estou tolinha aqui a falar. E pronto. E basicamente, oh pá, estes glosses são espetaculares. Eles não são nada pegajosos. Eles duram um imenso tempo nos lábios. Têm uma cor super bonita. E olha, se me tiverem a rir, vocês peçam desculpa. Eu peço imensa desculpa, mas eu não aguento com aquele tono ali atrás ao fazer cenas. Mas pronto. Oh pá, e gosto imenso. E sinceramente gostava de experimentar assim uma cor mais viva, porque este é bastante bonito para uma ocasião assim mais sutil, assim, aquele nude lip, assim, petitinho. Mas eu gostava de experimentar assim uma cor mais power, assim, uma cor de rosa, mais punchy. Portanto, vai ficar para o meu próximo. E para terminar, aqui ainda faltam 3 produtos, mas para hoje é, menos algumas coisinhas. Tem aqui 2 coisas, 2 produtos da Nars, que eu estava a morrer para experimentar. O primeiro deles, o Radiant Creamy Concealer. Pá, toda a gente fala disto a dizer que é a melhor cena do mundo. A Anas, que é à volta, não é exceção. Ela também fala imenso deste produto. Então, pá, eu tinha que experimentar. Verdade seja dita, vale cada cêntimo que eu paguei por ele. E este corretor é o melhor corretor que eu já experimentei até hoje. Oh, Gilson, para! A sério! Vou-te obrigar a vir fazer essas figurinhas aqui para a frente. Ele é espetacular. É super cremoso. Olha, Gilson, na sério, isso não dá. Eu estou a perder tempo. Vou chatear contigo. Anda aqui fazer isso. Ele no meu snap está sempre a aparecer. Se vocês não me seguem no snap, é toque a seguir. Que é para ver as macacadas que ele faz. Que ele lá mostra. Anyway, super pigmentado, muito cremoso. Não sinto que acumulo em zonas mais secas da minha pele. Nada. Nem acentua linhas, expressão, nem esse tipo de coisas. E tem muito boa corretora. Muito, muito boa corretora. É o melhor corretor que eu já experimentei. E eu usava o da Fit Me e também... O da Fit Me e o da Maybelline. O Fit Me e também gostava imenso. Mas, sinceramente, depois de eu ter experimentado isto, nada se compara a isto. Muito, muito, muito bom. Depois, tem aqui um produto da Nars que eu ainda nem sequer usei. Porque ele é tão freaking gorgeous. Apai, eu tenho destas coisas a sério. Às vezes eu compro as cenas e fico a olhar para elas durante eternidades. Porque eu nem tenho coragem de as experimentar. Porque ele é tão fabulous. Olhem para isto. Isto aqui é um... O Gilson tá. Este é um batom, é um audacious lipstick e é na cor Anita. E, basicamente, eu sei que a Nars tem um batom audacious lipstick com o meu nome. Chama-se Barbara. E, opa, a cor não é tanto a minha cena, porque é um bocadinho mais acastanhado. Este é tipo um tom, tipo, my lips but better. Ou seja, já estás a convir com essa expressão. Perfeito para mim. Porque é tipo a cor dos meus lábios, naturalmente. Mas como... Gilson, eu vou ficar chateada por isto. Sério. Vamos começar. E, portanto, eu acho que ele é super bonito. Dizem que é super cremoso, dizem que é super fixe e super tudo. Mas a verdade é que eu ainda não tive coragem de experimentar. Ele tem um magnetic closure, portanto... Ah, opa, ele é tão lindo. Eu ainda não tive coragem de experimentar. Porque eu trouxemos à frente. E, por último, aqui está a compra mais cara e mais coisa. Eu estava maluca por experimentar algum produto do Marc Jacobs. E, então, não assisti. E pedi para ela de comprar um pó. Ai. Um pó. Eles consideram isto uma base em pó. Mas a verdade das reviews que eu tenho visto... Olhem para a bolsinha, que isto vem. Das reviews que eu tenho visto, as pessoas usam mais isto para um pó de... Para fixar a base, como se fosse quase um pó translúcido. Mas que tem cor do que propriamente como uma base. Depois ele tem aqui uma esponjinha, que eu provavelmente não vou usar. E depois aqui dentro vem o... Opa, isto é maravilhoso. Olhem para esta série. Não sei se vocês vão conseguir bem. Eu depois vou tentar fazer uns clothes diferentes. Mas o pó é assim, basicamente. Não sei se vocês estão a ver o Gilson ali. Olha as Gilson. Vou tentar mostrar o Gilson. O pó parece ser espetacular. Ele é muito fininho. É bastante... Ele é na cor 300 page. E ele chama-se Perfection Powder. E ele parece-me ser, pá, espetacular. E eu ainda não usei. Portanto, eu não vos posso estar a dizer se gosto, se não gosto. Se é bom, se não é. Mas pronto. Estou ansiosa para experimentar. E tendo em conta, quem me segue no Snapchat já viu. Mas vocês ainda não sabem. Eu parti recentemente o meu pó da Too Faced. Portanto, é agora que eu vou abrir este. E vou estrear este. E vou começar a usá-lo. E depois, entretanto, eu digo-vos o que é que eu penso sobre o produto. Também comprei na altura uma base. Mas, sinceramente, eu não gostei muito da base. Foi uma base da Nars. E eu já tinha experimentado uma. E adorei. E feita burra. Não tenho outro nome. Em vez de comprar essa, eu tentei comprar outra que tinha saído mais recentemente. E eu não estou a gostar muito dela. E eu preciso de a usar mais um bocadinho. Porque, sinceramente, não aprecia estar aqui a falar mal da base. E, portanto, por isso é que eu não a vou mostrar. Mas, depois, futuramente, eu vou falar um bocadinho mais aprofundadamente sobre essa e outras bases que eu tenho. Portanto, o meu Deus para esse vídeo. E pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Estes foram, assim, algumas das compras que eu tenho feito recentemente no que diz respeito à maquilhagem. Depois, entretanto, vai sair uma parte 2, assim, de outras comprinhas. Porque, se vocês estão a perceber estes movimentos, nem eu. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Digam-me aí embaixo o que vocês têm comprado. Se há novidades que eu devo andar a checar e a ver. Porque vocês acham que eu adoro ver novidades. E, entretanto, se não se esqueçam, sigam-me no Facebook, no Instagram e no Snapchat. Que é a cena mais fixe do modo. Não se esqueçam. Estou farta de dizer isto, mas é mesmo. Então, se bem. Um grande beijinho para o vacias. E vejo-nos numa próxima. Tchau, tchau.